Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, esse é o canal do Zincas BR aqui no YouTube, e se essa é a sua primeira vez por aqui e você ainda não nos conhece, meu nome é Ricardo. Final do ano chegou e é hora de manter a tradição. Além de fazer as nossas próprias listas dos melhores tênis de 2018, a gente também convidou alguns amigos para virem aqui no canal dizer para a gente quais são os seus eleitos. Concorda? Discorda? Deixe aí nos comentários e fique agora com a lista de algum deles. Valeu! Salve meu povo, aqui quem está falando é Dom Cezão, estou aqui hoje no Zincas BR para mostrar para vocês o meu top 10. Pode falar. De trás para frente, na verdade minha lista não tem muito um critério assim, uma numeração, digamos assim, uma escala do primeiro para o que eu mais gostei, do primeiro para o último que eu mais gostei, mas então no número 10, queria mostrar para vocês aqui o Super Skate, colaboração da Adidas Originals com o Alexander Wang. Gostei pra caralho do tênis porque traz a colaboração com o Wang, o solado um pouco mais alto, meio creeper. Fazendo meio que uma releitura do tênis dele, né, que o Alexander Wang já tinha lançado, que é o Skate, que ele tinha feito já na outra linha que ele tinha lançado, com essa junção com o Super Star. Falei meu enrolado, mas acho que deu para entender. Essa junção aí do Super Skate com o Super Star com o Skate do Alexander Wang, então gostei pra caralho, é o número 10 da minha lista. Número 9 da minha lista, o Easy Boost 700. Tá ligado? Acho foda pra caralho o tênis, dispensa apresentação, tá ligado? Acho da hora pra caralho o trampo desse mano aí, tal de Kanye West. Então, Xumaneire, vocês acompanharam, para quem não conhece, procura esse tênis, 17 cents. Vamos. Oitavo lugar, para mim, ficou o Air Max Deluxe SK do Skepta. Achei foda, tá ligado? Tudo que é relacionado com o artista, com o MC, com alguém que eu admiro, eu acho da hora valorizar o trampo. Então, esse é um tênis que eu gostei, porque era um lance que tinha com a Tour do Skepta, tá ligado? Lançava ali, o tênis vem no cabedal ali, com meio que as rachurinhas ali, aquela sujeirinha de VHS. Então, achei da hora pra caralho esse aí. Esse é o que fica pra mim na oitava posição. Sétima posição, Young One, Adidas Originals, esse ano também dispensa apresentações, acho que foi um dos lançamentos que eu mais gostei da Adidas esse ano. Todas as colorades que saíram do Young One, achei demais. Então, se fosse pra pontuar um, colaboração aí da Adidas com o Dragon Ball, Young One aí representando o Freeza, fica aí pra nós na sétima posição. Vamos. Na minha sexta posição vai ficar o 4D do Daniel Harshan, 4D do Harshan, Future Craft, bem louco, achei demais. Toda essa associação com arquiteto, gosto pra caramba do trabalho dele, gosto de arquitetura, gosto do que ele cria. Acho demais os outros tênis que ele lançou e quando chegou esse no 4D, qualquer parada que envolve ali o solado 4D, tô curioso pra ver. Acho demais todas essas tecnologias novas que a Adidas traz. Então, junção da arquitetura, do artista que eu acho muito foda, de um criador foda, com uma marca que eu admiro demais. Então, fica aí com vocês, 4D do Harshan, pode falar. Na quinta posição ficou pra mim o Air Fear of God, certo? Criação do Jerry Lorenzo, achei demais, achei muito louco. Sei que a cor amarela não é lançada nesse ano, vai lançar só ano que vem, mas essas cores que já saíram do tênis eu achei demais. Acho muito louco as criações do Jerry Lorenzo e achei, mano, muito fiel a tudo que ele criou, assim, também esse novo projeto dele com a Nike, então é isso aí. Então, gente, no quarto lugar, queria destacar aqui a colaboração da Nike com a Undercover, o React Element 87. Achei da hora, gostei demais dessa Color Ray, meio verdinha aí, com marrom, pá. Gostei pra caramba, então queria destacar isso aí na quarta posição. Terceiro da lista é o Solar HU, colaboração da Adidas, mais uma vez com o Pharrell Williams, um dos artistas aí que mais me influenciou na vida. Claro que eu gosto das criações, tanto musicais, tanto com todos os projetos que ele se envolve, não seria diferente com a Adidas. Gostei muito desse Solar HU, queria destacar como um dos meus favoritos do ano. Segunda posição, queria falar do Versace, Chain Reaction. Acho legal a maioria das criações que estão saindo aí desse ano das grandes marcas de fashion aí, trazendo aí suas criações pro mundo sneaker. Acho legal, acho que muita coisa eu não usaria, mas acho legal. Agora, esse aí, Chain Reaction da Versace, tem todo esse lance aí da criação junto com o 2 Chainz e tal. Mais uma vez, aliando o trabalho a algum músico, uma pessoa que eu admiro. Achei legal, o tênis é meio exageradão. Tem o lance ali de ter a corrente, aquela parada da Versace mesmo ali, que traz esse lance mesmo da chave grega, das correntes ali na parte do solado. É um tênis meio exageradão nas cores ali, sempre. Então, acho legal destacar esse aí. Chain Reaction da Versace. Primeiro lugar, então, não necessariamente nessa mesma ordem como falei, mas eu queria destacar aqui, não sei nem se é considerado um sneaker, mas Clarks, Wallabies, colaboração com o TenClan, lançaram três Color Rays, eu acho foda. O TenClan foi o grupo que me introduziu, eu acho que no lifestyle, assim, de querer se vestir, de estar sempre fresh ali, do ouro, daquela coisa toda, de você conquistar, de isso estar aliado ao seu jeito de se vestir, dessa coisa de o que você veste significar alguma coisa também, de onde você vem e tal. Então, as Clarks Wallabies sempre foram presentes no jeito do TenClan se vestir, e é muito significante pra mim. Esse ano, o disco do TenClan, Enter the 36 Chamber, estava completando 25 anos, e os caras relançaram as Clarks Wallabies, então, pra mim, fica na minha primeira posição o Ten, é claro. Pode falar, tá? Então é isso aí, meu povo. Passando aqui pra encerrar, queria agradecer meus irmãos do Sneakers BR por todo esse ano aí que acompanhei o trabalho de vocês. Espero que a gente se veja de novo em 2019. Dá um like aí, segue o Sneakers BR aí em todas as redes sociais, certo? Pra você estar acompanhando aí tudo sobre a cultura sneaker. daquele jeito. Então, Cezão, paz.